Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog pra vocês, hoje é terça-feira, já acordei super cedo, gente, acordei era 5h15 da manhã. Tem gente que acorda mais cedo, eu sei, só que pra mim tá bem cedo. E como eu estou lendo aquele livro, Milagres da Manhã, eu tô começando a colocar em prática algumas coisas lá que falam no livro. E uma delas é acordar bem cedo. Então, eu acordei 5h15 da manhã, já tô pronta, vou na academia agora, porque depois a gente acaba enrolando, sabe? No final da tarde e tal, a gente acaba enrolando e acaba que não vai. Então, eu vou agora de manhã, já aproveitar que eu já tô de pé, né? Já tomei meu café, eu comi uma tapioca com queijo cottage e mentira, creme de ricota, amei. Com creme de ricota e um cafezinho e foi isso. Agora eu tô indo na academia e pronto. Aqui, ó, já até arrumei a cama, ó. Então, hoje eu não vou ficar em casa, hoje a Luzia vem aqui me ajudar. Então, pra eu não ficar atrapalhando ela, eu vou sair de casa e ficar lá na casa dos meus pais trabalhando por lá. E é isso, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, o que que não tá. Então, vambora pra academia, que a academia já abriu e eu tô aqui enrolando. Vambora! Terminei a academia. Tô morta, tô bem cansadinha. Olha o suor de outra. Mas valeu apenas. Foi braço e perna junto. Amanhã vai ser braço e ontem foi perna. Então, agora eu vou pra casa, tomar um banho pra começar a trabalhar. Né, gente? Trabalhar real agora. Olha, gente. Cheguei da academia. Tô aqui na casa dos meus pais. E aí eu fiz um abacate batido e eu vou comer com limão. Gente, acabei aqui de liberar esse vídeo aqui pra vocês do vlog. Segundo dia de vlog. Acabei de liberar, já tá aqui já, ó, pra vocês assistirem. Por favor, vão lá. E curta. Ai, não deixe de se inscrever no canal, gente. Olha isso. Estamos com 548 inscritos. É muita coisa, já. Última vez que eu fiz vlog, tava com menos inscritos, bem menos inscritos. Mas olha que delícia. Ai, tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Muito, muito obrigada por todos que me acompanham, viu? Ai, gente, já comecei a almoçar, mas aí eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui no meu prato. Tem franguinho temperado de domingo. franguinho, mandioquinha, alface, tomate, ovo, arroz, feijão e farofa, que eu adoro, gente. Tá feio o prato, mas tá muito bom. Mas é porque eu já tinha começado a comer, entendeu? Mas tá valendo. Gente do céu, lembra que eu comentei com vocês que a Luzia tava aqui em casa? Ela tava me ajudando aqui hoje? Eu cheguei aqui no coisa, aqui no escritório, a cama tá lotada de roupa. Olha isso, gente. Vou mostrar pra vocês. Tem que guardar tudo isso hoje ainda. Olha isso aqui, gente. Lotado, lotado de roupa, pelo amor de Deus, Senhor Pai Eterno. E tem mais roupa aqui, ó. Essas aqui são de cabide, né? Tem tudo isso aqui pra guardar hoje. Feijão. Eu comentei com a Célia, que ajuda minha mãe lá em casa, que hoje não ia dar tempo da Luzia fazer feijão pra mim, né? Que eu ia fazer pra vocês, que eu tenho pavor de panela de pressão. Então nem uso fazer. Aí, cheguei em casa, o que que tem? Feijão. A Célia fez feijão pra mim, pra semana. E a área já tá aqui nos potinhos, ó. Já vou congelar. E deixei um pouquinho pra hoje, pro marido comer com carninhas. Então, gente, eu vou encerrar o vlog de hoje por aqui, porque, como vocês estão percebendo, eu não vou fazer janta hoje, porque como é carne de vaca e eu não sei fazer carne de vaca, porque eu não como carne de vaca, então quem vai fazer a janta hoje é o marido. E é isso, gente. Eu vou continuar nos meus ovinhos, nos meus omeletes, e é isso mesmo. Bom, gente, então o vídeo de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia comigo. Se inscreva no canal pra receber notificação nos vídeos, me siga nas redes sociais e curte esse vídeo pra me ajudar na divulgação. Certinho? Um beijo e até amanhã. Tchau! Tchau!